Bom, esse daqui é um tipo de fundação que é mais conhecida como radier, então é feita uma placa, né, essa daqui no caso ela tem uma espessura de 10 centímetros, e aí dentro dessa placa foi colocado uma tela de reforço, que é aí onde a gente tem a parte das paredes, que vão em cima de cada parede, embaixo de cada parede tem uma tela de reforço, depois nós temos uma tela que é para fazer a amarração inteira de todo o radier. Embaixo dessa tela a gente coloca uma lona para poder fazer a... não deixar o concreto entrar em contato com o solo, e acabar perdendo a água para o solo e deixar o concreto mais fraco, certo? Aqui nós temos esses ferros aqui que são colocados aqui, esses daí são os pontos de grout, porque essa alvenaria vai ser uma alvenaria estrutural, então depois a gente vai fazer parede com bloco estrutural, que é aquela parede que não tem coluna, ela tem o ponto de grout, então onde cada ferro desse daqui tá, é onde é o ponto de grout. Esse tipo de alvenaria, esse tipo de fundação tem que ser feita toda a parte de tubulação, então onde tem parte de esgoto dos banheiros, parte de dreno de ar condicionado e também alimentação da caixa d'água e parte elétrica. Então onde vai vir parte de sistema e onde vai vir a parte do quadro de distribuição. Tudo que passa pelo radier já tem que ser feito por essa placa de concreto aqui, tem que ser feito antes para não ter que ficar quebrando depois. Eu vou fazer um vídeo, depois eu vou mostrar o antes da concretagem, esse vídeo aqui foi para falar um pouco dessa questão aí, como deve ser feito a parte do radier mesmo, para explicar para vocês como que é feito. A compactação do solo, ela tem que estar muito bem feita, essa parte de compactação. Esse solo aqui foi feito o ensaio de compactação, ele tá dando 100% de compactação, então é um solo que tá bem compactado. O concreto, para esse radier a gente tá usando um concreto de 20 MPa, o cimento que a gente utiliza é o CP5, que é de alta resistência inicial para fazer esse radier aqui e a cura dele é feita 7 dias, cura úmida. Todo o concreto deve ser curado com água durante 7 dias para ter uma melhor resistência. Esse radier aqui, a gente faz um vassourado em cima dele para criar essa rugosidade aqui, para depois passar uma argamassa para poder fazer o nivelamento do radier antes de entrar com a parte de piso. Então, esse vassourado aí é para criar essa rugosidade aí e melhorar a aderência entre a massa que a gente vai fazer a regularização. Nesse vídeo aí, era isso aí que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, que aí eu vou responder para todo mundo. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.